Querido e amado Espírito Santo, hoje são 10 de janeiro de 2023, eu consagro a vida de cada pessoa que ora comigo agora ao Senhor, quebre as dificuldades Pai, repreenda as doenças, quebre os olhos altivos, o orgulho, a mentira, a inveja Senhor o ocultismo, as obras do mal coloca por terra e abençoa o teu povo de uma forma sobrenatural que cada pessoa que entrar nesse canal hoje e deixar aqui embaixo o seu pedido de oração o Senhor venha se mover de uma forma extraordinária abençoando a vida dela Eu abençoo todos que oram comigo, que todos que me abençoarem também sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém